O que é o Kingdom Chums? Todos os Kingdom Chums nasceram sabendo as histórias presenciadas pelos avós há muito tempo. Por exemplo, cá está o Christopher. Os avós dele testemunharam a história de Jesus. Então eu chamo de Kingdom Chum do amor. A S é Kingdom Chum da lealdade. Ela sabe tudo, tudo a respeito da grande heroína que ficou famosa pela lealdade, a Rainha Esther. Representando a coragem, vem o pequeno Davi. Os conhecimentos dele provém do avô que viu Davi de verdade lutar bravamente contra Golias. E quem é essa? Ah sim, é ela mesma. Representando a perseverança, pequena Mama Miriam. Ela sabe tudo a respeito de Miriam, irmã de Moisés. E por falar em Moisés, quero lhes apresentar Maravilhoso Moisés. Ele é o Kingdom Chum da alegria. E também é especialista em Moisés, que há muito tempo nos ensinou os dez mandamentos. Que nós chamamos de Primeiros Dez Mais. Será que você sabe os mandamentos? Então assiste e veja se sabe. Os Laques, uma semana entre os dez mais, 1954. A próxima. A próxima música é essa ou seu cachorrinho da lua. A Máquina Verde, gravadora lá do B, em 1962, entre os dez mais por três... Não, quatro semanas, a próxima. Cadê as batatas? Cadê as batatas? Gravada pelos... pelos... G.N. Pensei que sabia todas as músicas que estiveram entre as dez mais. Inacreditável! Você sabe, Peter. Adoro batatas fritas, cheias de óleo. Oi, Osborne. Muito bem, babalhão. Chega pra lá. Ei, você foi convidado, Osborne. Ah, então tá tudo bem. Ei, bobão. Você lê e eu como. Ei, cadê o ketchup? Inacreditável! O que é, Peter? É um compacto simples de maior sucesso da história. Não seja cruel. É, eu pedi emprestado numa discoteca. Por quanto tempo? Não importa, é meu. Você ouviu, Christopher? Osborne desobedeceu um dos primeiros dez mais. Você disse os primeiros dez mais? Quer dizer, os dez primeiros maiores sucessos? A seleção mais maravilhosa de todos os tempos. Não é, Christopher? Christopher, com quem você está falando? Ah, você não entenderia. Que músicas? Ah, não prestar falso testemunho. Eu nunca ouvi. Que tal não saia roubando por aí? Viu? Eu sabia que você não ia entender. Eu só sei que... Eu mataria para pôr as mãos dos primeiros dez mais para a minha coleção de discos. Inacreditável! O maravilhoso Moisés diz que os Kingdom Chums teriam o prazer em te ajudar a encontrá-los. Christopher diz que você só vai precisar seguir a luz do amor. Ei, o que é que está acontecendo? Nós agora vamos conhecer os Kingdom Chums para receber os primeiros dez mais. Inacreditável! Os 10 Mandamentos Versão Brasileira BKS Que curts e curts through the sky Follow in the love light Let the love light lead Follow in the love light You'll find everything you need Isso é impossível! Não podemos voar! Tem razão, Osborne, não podemos. Vamos decolar aqui! A N! Desculpe, Pete. Bom, já chegamos. Puxa, ainda não entendi como viemos parar aqui. Mas tem que admitir que é bem mais divertido que andar de ônibus. Deixa eu sair daqui antes que eu arranque as suas pernas. Me leva, por favor! Você está bem, Osborne? Melhor do que você vai ficar. Eu quero os primeiros dez mais e você quase me mata do coração. Uau! Que maravilha! Que inacreditável! Onde nós estamos? No reino dos Kingdoms Shums, Osborne. Christopher! Ah, um leão! Você não disse que ia ser perigoso! A única coisa perigosa aqui é você, Osborne! Sai de cima de mim! Osborne, eu quero te apresentar meu melhor amigo, Christopher. O leão do amor. Ele é o líder dos Kingdoms Shums. Ora, Annie, todos os Kingdoms Shums são líderes a sua maneira. Bem-vindos! Escuta, alguém aqui vai me dizer quem são esses Kingdoms Shums ou não? É muito simples, Osborne. Os Kingdoms Shums são animais especiais. Animais que nasceram sabendo as grandes histórias vividas por seus ancestrais. Há muito tempo, no tempo da Bíblia. Que negócio é esse de Bíblia? Olha, eu vim aqui pegar os primeiros dez mais. Vai passando pra cá! Talvez você os encontre. E mais algumas coisas. Enquanto os Kingdoms Shums te ajudam a descobrir os primeiros dez mais. Então você quer os dez mais, hein? Quem é você? O maravilhoso Moisés. O Kingdom Shum da alegria. As suas ordens. Eu sugiro um concurso. Um concurso? É, um concurso. Aquele que entender primeiro do que trata cada canção, ganha o sucesso correspondente. E quem acertar mais, ganha todos! Espera aí! Quem veio aqui buscar fui eu, não ele. Isso mesmo, Moisés. Além disso, eu já conheço os primeiros dez mais. Talvez você conheça com sua cabeça, Pete. Mas será que conhece com o coração? Tá bem, eu tô nessa. Tudo bem. E eu, maravilhoso Moisés, eu posso ajudar? Ora, é claro que você pode, Annie. Isso é pra você. A mochila de carregar os dez mais. Você vai contar os pontos. Um lado é pro Osborne. O outro é pro Pete. E Annie não se acanhe. Pode gritar os pontos durante o jogo, também. Isso! Grite com a maior alegria. Pode deixar, maravilhoso Moisés. Eu grito. Quais são as regras, Moisés? É só seguir a luz do amor. Seguir o caminho. E lembrem-se, quem compreender primeiro cada canção é o vencedor. Vamos lá. Vamos procurar os primeiros dez mais. Vamos procurar os primeiros. E o concurso já começou. É tão legal. Vocês vão adorar. É o último dentre os primeiros dez mais. Eu estou falando de não comissar. Não comissar. A covered means you envy what the other kids possess. Se você covered what they are, você nunca vai encontrar success. Don't be jealous, can't you see? There's no place for jealousy. O older brother's got a chrome on all the doors. Your pals all have computers. You wish them they were yours. You don't want them to have so much, but here's a bit of surprise. We can't change them from your eyes. The grass looks greener in your neighbor's door. It might seem sunny and be raining hard. The grass looks greener, but before you cheat. You don't want them to have so much, but here's a bit of surprise. You don't know someone to hear in your shoes. Don't make sense, can't you see? There's no place for jealousy. People try to tell you, and you want to call them names. Why not just be happy when they buy the ladies' games? Games look like the answer. I'm telling you they're not. Wake up, shake, but be glad for what you got. The grass looks greener in your neighborhood's door. It might seem sunny and be raining hard. The grass looks greener, but before you cheat. You don't know someone to eat. Wake up, shake, but be glad for what you got. Wake up, shake, but be glad for what you got. Eu! Eu! Not cobiçar quer dizer não desejar o que pertence a outra pessoa. Numero 10. Você acertou. O que é isso? É o décimo dos dez mais. Não cobiçar. Ele é seu, Pete. Você ganhou. Acertou o significado da canção, Pete. Se contentar com o que tem. Um para o Pete, zero para o Osborne. O que está achando, Osborne? E ainda estou me aquecendo. É melhor pegar fogo, Pete. Eu declaro guerra. Os outros Kindonshuns vão ajudar vocês a encontrar o resto dos primeiros dez mais. Não se esqueçam de seguir a luz do amor. Ela vai manter vocês o caminho certo. Tente me alcançar. O nono dos dez mais é meu. Osborne! Eu devo estar sonhando. A luz do amor, o nono dos dez mais. Abre! Vamos logo! Vamos, sua porta idiota! Porta porra! Uau! Olha só quantas portas! Uma delas deve nos levar ao nono dos dez mais. É aquela ali! Você errou, Annie! Aquela porta não tem maçaneta. É verdade, sim. Parece que alguém a quebrou. Eu não quebrei nada. Ainda. O que vamos fazer agora? Oi, Annie. Não há nada a temer. O King Donchun da Coragem está aqui para te ajudar. Que ano, Davi! Para encontrar a sua saída, ouça a minha canção preferida. Prestar falso testemunho é a pista para o nono dos dez mais da nossa lista! L-I-E-S, L-I-E-S, spells lies, lies. L-I-E-S, L-I-E-S, spells lies, lies. L-I-E-S, puzzles lies. L-I-E-S, ei, says says homework's done. L-I-E-S, tell geez mom and his room is clean. L-I-E-S, blues surprise. L-I-E-S, plays the model son. L-I-E-S, and when the truth is out, His mom says what's the use? A busy tongue gets him in trouble With every new excuse. Tchau. Tchau. L-I-E-S Spells lies, lies Lies will land you in a mess It's always better to confess To tell the truth That's the only way To tell the truth That's the only way You've got to tell the truth That's the only way To win Essa é muito óbvia. É, ao falar mentiras você só prejudica a si mesmo. Você está certo, Peach. Ótimo, dê o disco de ouro pra ele e mostre o caminho pra fora daqui. Ora, ainda não, Osborn. Você tem que criar coragem para descobrir o caminho sozinho. Mas, mas... Às vezes é preciso ter muita coragem para encarar a verdade. Tudo bem, fui eu. Esta é a saída. Eu quebrei a maçaneta. Oh, então você está mentindo. Mentindo. Mentindo não. Criando uma desculpa. Eu quero dizer, eu não disse toda a verdade. Isto é, eu menti. Número... Número... Uou. O nono dos dez mais é meu. Um a um. Ei, espera aí. Eu acertei. A gente compreende os mandamentos com o cérebro, Pete, mas pratica com o coração. A coragem de Osborn de dizer a verdade libertou vocês para seguir o caminho. Você teve sorte, Osborn. Desta vez. Ah, é? Veja como é de escola número oito. Adeus, pequeno Davi. E obrigada. Até mais tarde, Annie. Boa sorte. E não se esqueçam de seguir a luz do amor. Ei, ei. Olhem só esse lugar. Parece um quarto de brinquedos gigante. Vocês dois nenéns, fiquem aí e brinquem com os brinquedos. A única coisa que eu quero é isso. Não, Osborn. Você não ganhou. Não pode pegar. Assalto ao trem. Eu adoro. É a terra maravilhosa dos brinquedos. Um lugar para meninos e meninas se divertirem. Por que foi tão difícil esperar? Não roubar é o oitavo dos dez mais. Let me try to be specific if you want to feel like the big. Stop, stop, stop before you steal. Stop, stop, stop and think of how you feel. Stop, stop, stop before you steal. Never take someone's stuff. Better stop cause you have enough. Take away someone's choice and they won't forget. If it cost stealing, you'll regret it. Think of who you'll hurt. Think of who you'll hurt. I'm not being humorific if you want to feel too rich. Stop, stop, stop before you steal. Stop, stop, stop and think of how you feel. Stop, stop, stop before you steal. Never take someone's stuff. Better stop cause you have enough. Lesson one, honestly. Lesson one, honestly. Now's the time to learn it. If you want a record, you'll have to learn it. Think you'll understand all you have in there. Stop, stop, stop before you steal. Stop, stop, stop before you steal. Stop 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 before you blir Never take someone's off, Feel proper stop, because you have enough All your days can be magnificent, if you want to feel so good Fast 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 FastFastF ass Austin. Você está bem? Chegou tarde! O oitavo dos dez mais é meu! Número oito! Tais no fim! Eu não ganhei! Foi você que perdeu, Osborn! A mensagem foi clara! Não roubar! Você roubou o disco! Você errou! Mas da próxima vez vai acertar! Eu sei que vai! Olhem! A luz do amor! Vamos! O que estão esperando? Let the love line lead Follow in the love line You'll find everything you need Inacreditável! Ótimo! O que vamos fazer agora? Vamos brincar de seguir o líder! Mas não se o líder cair! O quê? Aquele tronco? Você tá maluco! Vem cá, Osborn! A gente ajuda você! Ah, é? Então tá certo! Haja o que houver, vocês têm que prometer que vamos ficar juntos! Vocês juram? Nós juremos! Confie na nossa palavra! Vamos lá! E não olhe pra baixo! Haja o que houver, ficar juntos... Osborn! Se segura! Osborn! Socorro! Eu não vou voltar aí! Caímos pra te ajudar! E o seu juramento? Juramentos foram feitos para serem rompidos! Muito obrigado, Osborn! Você nunca ouviu falar em lealdade? Escuta! Eu tomo conta de mim! É assim! É sempre um prazer te ver, Annie! E conhecer seus amigos! Ela é a Kim Don Tchum da lealdade! Isso deve ser uma dica sobre o sétimo dos dez mais, Osborn! É! Amigos, família, marido e mulher... Juram que serão sempre leais! Então a canção que vamos ouvir é... Nada de adultério! A sétima das dez mais! Quando os estragos vêm, se torna e mostrar que você é forte! Be loyal! Be loyal ao o que você ama! Be loyal ao o que você ama! O que seus beijos são lindos, mas não é certo para que você ama! Be loyal! Be loyal ao o que você ama! Música Música Você entendeu, Oswald? Não cometer a defesa quer dizer ser leal e não romper juramentos. Número sete. Sétimo dos dez mais. Vinte e três, Oswald um. Wow! So watch out and beware. Temptation's always there. Their kisses may be sweet. But it's not right to cheat. Be loyal to the one you love. Stay loyal to the one you love. Be loyal to the one you love. Stay loyal to the one you love. Be loyal to the one you love. Stay loyal to the one you love. Ei, esperem por mim. Inacreditável. Me larga, menina. Eu não preciso da sua ajuda. Vamos, Oswald. A sua sorte vai mudar. Ah, é? E como? Esse concurso é uma marmelada. Não se meta comigo, tá bom? É, deixa ele desistir se ele quiser. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero arrancar a sua cabeça, seu espertinho. Espere até eu pôr as minhas mãos em você. Sinto muito, Oswald. Mas você nem consegue subir até aqui. Você pode sim. É a pequena Miriam. A gata do pode sim. Sim, você pode. Só vá lá e faça. Sim, você pode. Não tem nada a ver. Não se desistir. Você pode se inscrever no seu plano? A resposta é sim. Sim, você pode. Mas pode sim o quê? Se você quer mesmo fazer e for perseverante, é claro que pode fazer qualquer coisa. Eu sei o que eu quero fazer. Eu quero matar ele. Pois pode desistir. Chegou a hora de dizer que sim e demonstrar seu amor sem fim. Jamais odiar os seus irmãos. Não matar é a próxima canção. Learn to love. You can't afford to wait. Learn to love. And you'll never learn to hate. Human life should be treated with respect. Human life is something to protect. I'm telling you, all God's children are beautiful like you. All God's children deserve a good life too. They say don't kill. Now that's not very odd. Since we're all created by God. Learn to love. It's easy to get mad. A voice within says, go ahead, be bad. Take a breath. Say a little prayer. Think of it. You got love to spare. I'm telling you, all God's children are beautiful like you. All God's children deserve a good life too. They say don't kill. Now that's not very odd. Since we're all created by God. Don't kill. Say you never will. Don't kill. Don't kill. Say you never will. Human life should be treated with respect. Human life is something to protect. I'm telling you, all God's children are beautiful like you. All God's children deserve a good life too. They say don't kill. Now that's not very odd. Since we're all created by God. Don't kill. Don't kill. Say you never will. Eu vou te matar. Oswald, não. Eu vou te matar. 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 Ah, Pete. Me desculpa. Eu não pretendia. Eu juro. Pete, eu não queria te machucar. Não morra. Fale comigo. Você é meu amigo. Eu me preocupo com você. Quer dizer, eu te amo. Ah, meu Deus. Me desculpa. Calma, Oswald. Estou bem. Pete. Eu sabia que a Minha não ia deixar acontecer nada com você. Será que ele disse o que eu acho que escutei? Eu te amo. Você ouviu bem, Pete. Eu ganhei um. Três dos decimais para o Pete e dois para o Osborne. Não se esqueça, Osborne. Você pode sim. Diga outra vez. Você pode sim. Você pode sim. Vá em frente e faça. Você pode sim. Não tem nada de mais. Não desista. E não mude de ideia. A resposta é sim. Você pode sim. Esqueça aquele papo de amor, Pete. Estou feliz porque você está são e salvo e está aqui para ver eu faturar os outros cinco. Pode sonhar, Osborne. Pode sonhar. Eu acho que o Osborne entendeu sua mensagem, pequena Miriam. Tchau. Siga a luz do amor. Tchau. Tchau. Vem me unir. Muito bem, eu desisto. Onde estamos agora? Eu diria que estamos na casa do número cinco. Vamos ver se está em casa. Uau! É o meu tipo de música. Parece que o número cinco vai ser meu. Todo meu. Oh, não! Você não. É o pequeno Davi e suas portas de novo. Ora, honre sua mãe e seu pai. Tô falando sério. O número cinco não tem mistério. Respect your mom and dad. People like respect your mom and dad. No, don't fight. Respect your mom and dad. Make them proud by obeying, paying attention when they're talking to me. When your mom sends you to the store. Don't ask why, why should I? When you need her, she opens up the door. She won't say why, why should I? Your parents love you. Your parents love you. They want to see you grow. They want to show you everything they know. Respect your mom and dad. People like respect your mom and dad. No, don't fight. Respect your mom and dad. Make them proud by obeying, paying attention when they're talking to me. When your dad asks you to feed the cat. Don't ask why, why should I? When you need him, he lays out the welcome mat. He won't say why, why should I? Make them proud by obeying, paying attention when they're talking to me. Your parents love you. Your parents love you. They want to see you grow. They want to show you everything they know. Respect your mom and dad. Be polite. Respect your mom and dad. Oh, no, don't fight. Respect your mom and dad. Treat them right. Make them proud of you. Honrar pai e mãe. Nossos pais estão sempre tentando fazer o melhor por nós. Quer a gente saiba ou não. Isso mesmo, Peach. Você acertou. Ame os seus pais com todas as suas forças. E quando eles pedem alguma coisa a você, é só porque eles te amam tanto. E provavelmente é o melhor pra você. O que é o melhor pra você? Mas pra quê? Demais. Não me digam, o que é? O que é? Uma cachoeira caindo pra cima. Cadê a teoria da gravidade de Isaac Newton? Olha agora. Dendo a respiração. Onde estamos? O envelope, por favor. E o vencedor é... Aquele que acertar o significado do quarto dos dez mais. O que vocês não podem ignorar é que o número quatro é o domingo guardar. É... O que é que a gente tem. Tchau. 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 Agradecer quer dizer pensar em todas as coisas boas que temos o tempo todo, mas reservar um dia para, bem, para ser o dia especial de Deus e para dar graças. Eu acho que o Osborne entendeu. Número 4. Quatro suplentes, sexto Osborne. Eu não sabia que tinha isso no coração, Osborne. É, é, relaxa, foi só um palpite. Muito bem, Osborne. Ah, me larga, dá um tempo. Foi um palpite, eu juro por Deus. O que aconteceu? Osborne! Está tudo bem, crianças, não se preocupem. Algo me diz que Osborne já está no terceiro dos dez mais. Certo, S. Quer ele saiba ou não. Vamos embora, N. Não tomar o nome de Deus em vão. Aceitem a minha dica. Honrar o nome de Deus é o terceiro dos dez mais. Isso é loucura! Eu juro, porra! Ó atras! Ó atras! Honor his name in all you say and do He gave so much to you The hills and roads and valleys of green Honor his name, he made the seven seas The mountains and the trees And every other wonder we've seen Honor his name Anytime you use God's name Never use a swear word When you sing and talk to him Only use a prayer word Every single time you say a heartless word Somewhere far away it's overheard Honor his name, he made the rivers flow The flowers and the snow And all the other wonders we've seen Honor his name in all you say and do He gave so much to you He'll give you love your whole life through Honor his name Don't take his name in vain Honor his name Honor his name I promise to you I promise to you I promise to you I promise you I promise to you I'll never swear to God I'll never swear to God What is it? Maybe you're saying Something that I used to say Número 3 Está empatado, 4 a 4 Mas eu não tive nenhuma chance agora, Moisés Não jurar pelo nome de Deus é a lição aprendida Mais um disco de ouro merecido Ainda restam dois Vamos ver o que vocês fazem com o Nada de Hido Que é o segundo dos dez mais Ei, Oni, eles são os maiores roqueiros de todos os tempos Eu conheço todas as músicas que eles gravaram Spider Williams e, olha só, The Sizzlers Olha, pessoal, a luz do amor vem ali Vamos lá Pete Chris, Lightning e Gonzo, o rei do blues Ele é o meu herói E não acredito Little Hardly e os Snakes Esqueça, Pete Estamos atrás do primeiro e do segundo dos dez mais Nada disso Esses caras são os meus ídolos Eles são os maiores Puxa, esse cara é mesmo louco por música E qual as pessoas que são loucas por carros Ou estrelas de cinema Ou dinheiro Eu acho que ele está com um problema, Oswald Um problema sério Vamos lá Pete 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 Adels 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 Better not rely on idols Adels Adels Never glorify false idols Adels made of brick and stone Don't belong on any throne Adels made of wood and clay Only fall upon some things How do you think it's so revert Put it in all these idols Put it in all these idols Put it in all these idols You kneel to anything Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acerte o número um dos dez mais para empatar o placar, Pete. Se você acertar, Osborne, vai ganhar todos os dez. Puxa, eu nunca me senti tão bem assim. Ei, é seu, Pete. Pegue. Só há um deus a quem devemos amar e adorar. E a gente não precisa ver para acreditar. Só existe um deus que é o maior. Número... Obrigado, Moisés. Obrigado, Osborne. Não diga que eu nunca te dei nada. Muito bem, Osborne. Empataram. Cada um acertou cinco dos dez mais. Cinco para o Osborne e cinco para o Pete. Então nós dois ganhamos? Não diga que nunca te dei nada. Legal. Os primeiros dez mais. A maior coleção do mundo e é minha. Eu ganhei. Obrigado, Pete. Nós dois ganhamos, Osborne. Nós dois ganhamos. Os primeiros dez mais são canções para o coração. É música para o espírito. Eles compõem a maior coleção que qualquer pessoa, todas as pessoas, podem chegar a ter. Número um, só um deus. Número dois, nada de ídolos. Número três, não jurar pelo nome de Deus. Número quatro, guardar o dia especial de Deus. Número cinco, honrar pai e mãe. Número seis, não matar. Número sete, nada de adultério. Ser leal. Número oito, não roubar. Número nove, não mentir. Número dez, não cobiçar. Às vezes é difícil lembrar todos os dez mais todo o tempo. Então, para ajudar... Olhem o lado B. Amar uns aos outros. É, N. Amar uns aos outros é a maior canção de amor que se pode cantar. Nós temos que viver juntos, nós temos que viver juntos, nós temos que dar juntos. Nós temos que trabalhar juntos, vamos juntos, vamos juntos, Vamos juntos, vamos juntos, e conversar juntos forever. Let's love one another, the way we love ourselves. Let's treat one another, the way we treat ourselves. We all have to live together, we all have to live together, we all have to give together. We gotta sing together, run together, dance together, be one together forever. Let's love one another, the way we love ourselves. Let's treat one another, the way we treat ourselves. Vamos e voltamos em um milissegundo, enquanto o tempo estava parado aqui. Inacreditável! Você falou que nem meu irmão. Será que tudo isso aconteceu, ou foi um sonho, ou o quê? O que é que você acha? Eu só sei que agora sei todos os dez mais decor. Graças aos King Don Shun. Então, Osborn, o que você ia fazer com aquele disco que você pediu emprestado? Ah, pá, este, meu de... Meu disco, eu disse meu disco. Eu vou devolver, o que você acha, Pete? Não preciso dele, afinal, agora eu tenho os primeiros dez mais, não tenho? Você está chegando lá, Osborn. Está chegando lá. Até logo. Tchau. Seguindo a luz do amor, com os King Don Shun. Ei, como é que você diz? Pode agradecer ao maravilhoso Moisés. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.